. 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 Solta a perna da terra Vai, vai, vai Vai, vai Se ela subir, rola as pernas 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 Vamos arrepentar Você aguarda aí Pega a mão de baixo Pega a mão de baixo Vai, vai João, João Vem no chão proche Jovem no chão Vai, deixacompaa Boa, boa Pega a mão de baixo Àtaque, atque Atque agora, senhor Vai pra cabeça! Vai pra cabeça! Vem, vem! Vai, tá no teu jogo! É teu! É teu! Põe em placa! Põe em placa! Põe em placa! Pega a sua placa! Vai pra cima! Vai pra cima! Senta na cabeça! Senta na cabeça dela! Carramba! Até agora não deixar! Fica sentado! Fica sentado! Fica sentado! Fiquem credits! Fiquem credits! Fica sentado! Fica sentado! Fica найдente! Não entrega, xixi Não entrega, xixi Isso, não entrega, abriu, abriu Isso, isso, isso Não gira, não deixe machinar Não gira machinar Aí, aí, aí Aí Eu vou pegar, xixi Eu vou pegar, xixi Vamos, xixi Vai, xixi Fala, xixi Vai, xixi Aqui, xixi Vai, xixi Tratou, tira, que hora Vai, xixi Não é, não é, não é! Ataxe, a maiana já. Ataxe, a maiana já. A minha parte dela, a senhora. Bora, bora. Campeão, Silvão da Monteiro, ataque verde.